Fala meu povo, minha galera boa da vaquejada, como é que vocês estão? Estamos bem, pessoal? Estamos por aqui, pronto, preparado, querendo, né? Toda hora fazendo conteúdo, deixando vocês atualizados de tudo que está acontecendo no mundo da vaquejada, aonde eu estou, né? Próximo final de semana aí, pessoal, segunda-feira, já estamos pegando o Guanabara, se Deus quiser subir para a rodada da Bahia, né? Vamos fazer as duas grandes vaquejadas da Bahia, né? Parque 3 Maria Arena São Francisco e lá vamos voltar para a vaquejada de Petrolina, né? Onde acontece aí o primeiro semestre do Valdiveto Portal Acredito que vai ser uma vaquejada de uma audiência muito grande, né? Então vocês que não querem perder nada, que querem ficar sabendo de tudo, como é que está, de tudo que vai estar acontecendo nas grandes duas etapas da rodada da Bahia e a última etapa, que é a etapa do final do semestre, do primeiro semestre, né? Do campeonato do Valdiveto Portal, então vocês fiquem ligadinhos aí na telinha que eu vou estar por lá, trazendo tudo, deixando vocês atualizados de tudo que vai acontecer na rodada do Portal, onde eu estiver. Desde já, quero mandar um grande abraço para todos os meus inscritos, pessoal, passando aqui para agradecer um por um, né? Aqueles que são mais que comentam, aqueles que vêm mais no meu privado, pessoal Ultimamente eu estou tendo um pouco de dificuldade de ler todos os comentários, porque assim, não é só os comentários das redes sociais do YouTube que vocês estão comentando, né? Estão indo no meu Instagram, é... É no meu WhatsApp, um, né? Eu tenho dois WhatsApps, pessoal, estão indo nos dois Estão pedindo alô neles dois O pessoal está indo nos comentários do YouTube, são três, né? Estão indo no meu Instagram, são quatro E no meu Facebook, no meu Instagram, são cinco Então são cinco, para mim, sozinho, dar conta de dominar e de ver isso tudo Então já vou pedindo desculpa a algum de vocês que passou despercebido Eu acho que tem gente que dá honrado e não mandou alô para mim Já tinha esquecido de mim Pessoal, porque muitas vezes eu não vejo Se vocês for só no meu privado, lá no meu WhatsApp, né? Naquele que eu coloco na tela Ou então lá nos comentários do Facebook No Facebook não Dos vídeos que eu posto, do YouTube Se vocês for só comentar lá Eu vou conseguir ver os comentários de todo mundo E eu vou anotando Pessoal, eu vou anotando e vou deixando dez por cada vídeo, né? Muitas vezes acumula comentário E o pessoal acha que eu não mando valor Por algum dos motivos Não, pessoal, às vezes eu não mando valor Porque congestiona Às vezes eu tenho cinquenta nomes de pessoas Para mandar um alô para as pessoas, né? Como eu gosto de mandar para todo mundo Essa pessoa pediu um alô para mim Eu escrevo já, já anoto para não passar despercebido E vou pegando aqueles mais antigos E vou deixando atualizado Em cada vídeo, colocando dez Para não ficar muito congestionado, né? Quero abraçar aí o Elzimar, né? Elzimar Reio, também um grande abraço para você O Brilto12, que não perde um conteúdo Alô, Joel Silva, nós estamos por aqui, meu amigo velho, né? Segunda-feira a gente pega o Anabalho e sobe Com fé em Deus O Antônio Valdemar, também, que estão perto de um conteúdo A galera toda aí Quero agradecer a rapaziada lá do pessoal de Iguatú, no Ceará A galera que me abraçou de braços abertos Que foram a cidade hospitaleira, né? Então que não me deixou faltar nada Onde eu passava eu era reconhecido Isso é muito gratificante para a gente que ver no mundo Ter sempre alguém estendendo uma mão Para lhe oferecer alguma coisa de bom Então agradecer a vocês aí, né? O José Maria, que também estão perto de um conteúdo O Ídolo Oliveira, né? Galera também aí O Preto Mariano, alô Rogaciano, meu amigo velho Nós estamos por aqui Meu amigo lá de Tangará O Alexandre também, que não perdeu um conteúdo Então esse vídeo, pessoal, é mais para agradecer a vocês, tá? O João Tamacedo, o Manel Franco, né? O Diogo Nunes também O Antônio Carlos também, que não perdeu um conteúdo O que está sempre aí conectado com a gente Alô, Valter Santos, meu amigo velho Nós estamos por aqui Na rodada da Bahia Nós vamos subir aí, se Deus quiser É, o Valdecio Ferreira, né? Quero agradecer aqui A seu Delson, né? Seu Delson, pessoal aí lá de São Paulo, né? Na Terra da Garoa E ele doou para mim um agropor, né? Já chegou, já está aqui Já está funcionando perfeitamente Já vou levar para a rodada da Bahia Vou estar trazendo Imagens diferentes para vocês, né? Vou pedir para alguns vaqueiros Põe lá no capacete Põe no peito aqui Para trazer imagens de ângulos diferentes Para que vocês possam estar vendo As imagens diferentes no meu canal, né? É, o Luiz Fernando Não perdeu o conteúdo Meu amigo Aldo Marinho É, alô, Robinho, rapaz Robinho é um professor, né? Rubinho é um professor Lá de Segipe O Aldo Marinho também Alô, Cacá, meu amigo velho O Suel Rancho também Não perdeu o conteúdo Meu segundo pai, né? Seu Delson Lá da cidade de Lagedo, né? Lá da região do Ar da Rosa Meu amigo Cacá Nós estamos por aqui Alô, Fabrício, rapaz Não pode esquecer de vocês, não Gente boa demais Pessoal, perto desculpa De alguns comentários Que não vão sair aqui Porque os únicos comentários Que eu estou tendo aqui É o que eu estou falando para vocês, né? O João Marcos também, né? Também não perdeu o conteúdo Rapaziada aí De Ana do Canil A Ivone, né? Também não perdeu o conteúdo O Seven Também ligadinho com a gente aí Alô, Flávio e Caí Nós estamos por aqui, meu amigo velho Deixamos vocês atualizados A Eduarda Sula, né? Conectado com a gente Também não perdeu o conteúdo Meu amigo Filé Lá de São Paulo Esse Filé foi o rapaz Que me deu o parabriso No meu carro, pessoal Então está chegando Ele mandou pelo oncegonha Está chegando Eu vou me encontrar com ele aí Na subida Que eu estiver subindo Para a vaqueada de Para a vaqueada agora da Bahia Eu vou me encontrar Com o cego ele Que está trazendo meu parabriso E a gente vai fazer Aquela comunicação De encontrar Eu pego o parabriso Na cidade mais próxima Que eu tiver Eu vou colocar o parabriso No meu carro, né pessoal? E pedir a Deus Proteção divina Que até eu encontrar Esse parabriso Eu não seja parado Nenhum abriso, né? E fique com o carro preso Que isso é muito ruim, né? O Francisco Vaqueira Conectado com a gente também O Albino Souza A galera do Rancho Algaroba O Rancho dos Amigos Meu amigo Suela Do Campina Grande Nós estamos por aqui Alô, meu patrão H Menon Galera toda conectada O Tiago Ferreira O Edson Faria Gente boa demais O Tiago Rodrigo Não perdeu no conteúdo Sempre ligadinho com a gente aí O Victor Gelo Também a galera Que sempre está nos comentários O Derilson Ponta Alô, João Paulo, rapaz O Corme Silva, né? A galera toda conectada Com a gente aí, pessoal O Benjamin Neto, né? É uma galera que sempre vem Sempre vem nos comentários Comenta, deixa like Compartilha com os amigos, né? Meu amigo Júnior Corta A galera de São Luís O Júnior Figueiredo, né? Ligadinho Nós estamos por aqui, compadre Pronto, preparado, querendo Trazendo esse conteúdo Deixando vocês atualizados Por onde a gente estiver passando Pessoal, a palavra é gratidão A todos vocês Estão do outro lado da telinha Eu tento me empenhar Tento dar o meu melhor Sempre para estar deixando vocês atualizados Onde eu estou passando, né? E é isso aí, pessoal Vou acompanhar uma grande figura, né? Uma pessoa que vocês Tenho certeza que vocês vão gostar Desse conteúdo aí Que eu vou fazer Na minha viagem para a Bahia Vou acompanhar essa pessoa Querida de muita gente Tem um público muito grande, né? Eu vou deixar no suspense aí Depois vocês comentam aí Quem é esse vaqueiro Que eu vou estar acompanhando Para a vaqueirada da Bahia, né? É uma exceção É um vaqueiro, pessoal E também vai um caminhão também Que vai uma vaqueira também, certo? Então eu vou acompanhar Esses dois caminhões aí Com destino na vaqueira da Bahia Eu vou fazer um conteúdo Legal para vocês Para deixar vocês Saberem toda a trajetória Dessa nossa viagem, né? São 1188 km, pessoal Certo? A minha cidade para a vaqueira Lá da Bahia É 1188 km, pessoal Então assim Quem puder, pessoal Me ajudar no combustível Você ser grato, pessoal Não é obrigado, não, tá? Deixa eu passar aqui Um recado para vocês Pessoal Eu tive problema Na minha documentação Lá nos Estados Unidos Para legalizar o meu canal O meu canal foi muito usado Mas eu tive um problema Com a documentação Os tributos fiscais Não estavam sendo aceitos No meu nome E foi aceito Essa semana agora Só que meu primeiro pagamento Desde dezembro Que eu venho lutando, né? Meu primeiro pagamento Só vai ser liberado Entre o dia 22 e o dia 25 Desse mês que a gente está Então assim Eu ainda estou empurrando Com a barriga Até receber o primeiro pagamento Então quem puder Me ajudar No combustível Até a minha ida Para a Bahia, né? Que são quase 1.200 km Eu vou ficar grato Vou agradecer Pessoal Não importa a quantidade, tá? A quantidade que vocês puderem Doar para o canal Para me ajudar Eu vou ser grato Do mesmo jeito Não tem quantidade exata Quem puder E quiser Não é obrigado, não Tá, pessoal? Deixando bem claro Que não é obrigado, não É o que vocês puderem Me ajudar Até chegar na vaquejada aí A galera do Boilá Que estão perto do conteúdo, né? Alô, Ricardo César, rapaz Nós estamos por aqui Filho de Deus Pronto, preparado e querendo Alô, Nego Flávio Sempre conectado com a gente aí, né? A Alessandra Marques, né? Também estão perto do conteúdo Galera toda aí, pessoal Galera da Pesca Curada Do Maranhão, né? Nós estamos ligadinhos Com vocês aí Agradecer a todo mundo Meus parceiros Que vêm sempre contribuindo, né? E vêm sempre aí Nos ajudando a seguir em frente Com palavras Com contribuição ao canal Isso é muito gratificante Agradecer o Daniel Costa, né? A Edneuza Moser Também estão perto do conteúdo, né? Agradecer aí A minha amiga Cleide, né? Alô, minha amiga Cleide Cerveira Muito obrigado Pela contribuição ao canal Sempre nos comentários Comentando, né? Nos ajudando de alguma forma A palavra é gratidão A todos vocês O Cleide Bezerra, né? Que estão perto do conteúdo O Adelmo Silva também aí A galera é toda conectada aí Sem perder um conteúdo, né? E sempre nos comentários Compartilhando, né? Incentivando a gente A gente seguir em frente Então, a palavra de tudo isso É gratidão Obrigado a vocês Nós estamos por aí A estrada da vida, viu? Segunda-feira de manzinhas Se Deus quiser Eu vou estar postando vídeo No canal aqui Mostrando a nossa saída E mostrando quem é Que está indo comigo Para a vaquerrada de cabaceira Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Desculpa alguém Que eu não mandei o alô, né? Já vai lá agora no meu privado Ou nos comentários Raquinho, manda um alô para mim Que no próximo vídeo aí Eu atualizo todos os alôs aí E deixo Não vou deixar ninguém Sem receber o seu alô Aqui no meu canal A palavra é gratidão Fiquem todos com Deus E até a segunda-feira Tem vídeo novo no canal aí Um feliz dia da mãe aí Para quem tem mãe Para quem não tem mãe Agradeça a Deus Tudo no tempo certo de Deus, né? Quem tem mãe agradeça Visite sua mãe Que dia da mãe é todos os dias, pessoal, tá? Lembre-se Que mãe é única Pai, a gente encontra Cada final de semana aí Querendo alguém mandar na gente Eu sei pai Mas amanhã a gente só temos uma Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus aqui nos permitir